A final masculina do US Open 2024, entre Jannick Sinner e Taylor Fritz, reflete bastante o que foi o torneio. Uma final bem morna, sem graça e previsível, que foi um pouco a dinâmica desse torneio, que não teve nenhum grande jogo entre grandes tenistas. Talvez o melhor jogo tenha sido entre o Fritz e o Sverev, ou entre o Fritz e o Chaffo. O Medvedev e Sinner foi, de certa forma, uma final antecipada, mas que não teve lá grandes emoções. Foi uma alternância ali. O Medvedev jogou muito bem um 7, mas nos outros o Sinner dominou completamente. Aliás, o Sinner dominou todos os seus adversários. Ele não teve um risco real em nenhum jogo. Ele perdeu um 7 para o McDonald's, perdeu um 7 para o Sinner, mas, de fato, ameaçado ele não foi. E esse US Open meio morno e sem graça, abre espaço, então, para eu fazer um vídeo que vocês têm gostado muito. Aliás, eu fiz um vídeo desse e o pessoal gostou muito aqui no YouTube. Esses vídeos eu já costumo fazer no Instagram. E o pessoal não é aqueles vídeos que se massificam, mas o pessoal gosta muito, que é a análise técnica. Vou fazer uma análise técnica e tática do Sinner. Por que o Sinner é tão eficaz e tão eficiente na quadra dura, principalmente quando a quadra está muito rápida? Aí ele se torna praticamente imbatível. Em Cincinnati e no US Open, ele sobrou. Exceto no jogo contra... Eu acho que quem realmente levou o Sinner ao limite foi o Rublev em Cincinnati. Mas por que? O Sinner, ele não é o cara que enche em top os adversários de Winners. Ele é o cara que faz os adversários cometerem muitos erros, principalmente erros forçados. Ele é o cara que martela, 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 até o adversário ficar desequilibrado ou exaurido e cometer o erro. Tanto, como eu disse, erros não forçados, principalmente quando o tenista adversário, ele é obrigado a forçar tanto a bola, aí tanto para o limite que ele acaba cometendo esse tipo de erro. E também erros em que ele desequilibra o adversário, ele vai com esse martelo que é o golpe dele, que o adversário acaba errando a bola por méritos do Sinner, né? Usando aí os conceitos de erros forçados e erros não forçados. O Sinner, ele reúne o melhor dos mundos do tenista super agressivo com o tenista super regular. Por quê? Ele joga com muita margem de acerto, ele não vai para as linhas, ele não arrisca muito, ao mesmo tempo em que a bola dele é extremamente pesada, tem muito giro e muita potência. Você vê, o Sinner, ele não é o cara ali que, como o Alcaraz, que faz grandes jogadas, que faz, que dá espetáculo, né? Ele é o jogador eficiente. Ele é o jogador que, como eu disse, martela, martela, martela e leva o adversário ao erro. Como que ele faz isso, né? Aí chega a parte mais importante. O Sinner, ele se posiciona bem próximo à linha de base, principalmente ali nos games de devolução, ele fica um pouco mais atrás, sempre avançando. E ele tem golpes de preparação curta, né? Pode ver que ele não abre o braço, como o Alcaraz faz, mas ele pega a bola muito na frente do corpo e tem uma terminação, um contato e uma terminação que são muito soltos, muito elásticos, né? A mão dele parece de borracha. Então, ele consegue ter muita precisão, ao mesmo tempo que ele consegue pôr muito giro e muita potência na bola. E essa combinação faz com que a bola, mesmo quicando ali 2, 3 metros antes da linha, ela incomode demais o adversário. Além disso, como eu disse, esse é um jogo que demanda extremo atleticismo. O Sinner é muito rápido, muito forte, apesar de ser franzino. Até por esse jogo dele ser muito físico, ele acaba se lesionando muito. Mas é isso, um jogo extremamente atlético. O Sinner, ele leva o jogo moderno ao limite. Um jogo físico, um jogo de força. O Sinner é isso, né? Força, físico e muita tática, muito disciplinado taticamente. Ele não varia tanto no sentido de dar slice, dar deixadinha. Deixadinha, ele até dá algumas quando ele empurra o adversário para trás, quando ele está na frente do placar. Mas não é muito a dele, né? Não é muito a dele subir para a rede também. Mas o que ele faz de variação? Ele varia a altura da bola e ele varia o efeito da bola. Ele alterna muito bolas retas com bolas cheias de giro. Então, é dessa maneira que ele martela o adversário. Ele vai dando ritmo, ele vai fazendo ritmo, 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 mas sempre martelando com efeito, com potência, com giro alternado. Então, é muito difícil ali você achar uma forma de combater o Sinner. Hoje, numa quadra rápida como essa do US Open, eu só consigo imaginar o Alcaraz jogando no limite, vencendo ele, o Djokovic num dia muito inspirado para vencer o Sinner hoje em 5 sets. Djokovic teria uma certa dificuldade. Talvez o Rublev num 5 sets muito inspirado também, mas difícil. O Rublev venceu em Cincinnati, mas jogando no limite. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para romper essa parede elástica, que é o Sinner, é só esses caras, Djokovic é o Karaz jogando no limite deles, no limite. Porque, sem isso, o Sinner é praticamente impenetrável, impenetrável. Outra coisa que é importante destacar é que ele sentiu muito pouco a pressão extra-quadra decorrente do doping, do caso de doping dele, que não foi bem visto por muitos, diria que pelo menos dos que se pronunciaram, pela maioria dos que se pronunciaram, não foi muito bem visto, né? Tanto os próprios tenistas, como pela equipe dos tenistas, né? Os fisioterapeutas postando fotos aí, ironizando um pouco a situação do Sinner, fisioterapeuta do Alcaraz, por exemplo. E o Sinner levou isso com absoluta frieza, não sentiu essa pressão. Pelo contrário, parece que isso até motivou ele. Ainda que ele não tenha precisado muito de motivação, porque, de fato, ele não teve desafio técnico. Essa aqui é a verdade também, né? A gente estava acostumado com os Grand Slams da era Big 3, que para um tenista de fora do Big 3 vencer um slam, como era o caso do Vavrinka, ele tinha que bater em pelo menos um dos Big 3. Lembrando que o Vavrinka, no Australian Open, que ele venceu em 2014, ele teve que derrotar o Djokovic nas quartas e o Nadal na final. No Roland Garros, em 2015, que ele venceu, ele teve que derrotar o Federer nas quartas e o Djokovic na final. E no US Open, 2016, terceiro Grand Slams dele, ele teve que bater o Djokovic na final. Então, a gente estava acostumado, né? Você vencer ali pelo menos dois, três grandes jogadores, né? Um Big 3 no mínimo. O Berdich, por exemplo, em Wimbledon, 2010, ele venceu o Djokovic, o Federer, e mesmo assim não foi suficiente, porque ele ainda tinha o Nadal na final, que foi quem o derrotou. Agora a gente vive um cenário completamente diferente, né? O Sinner, número um do mundo. O único top 10 que ele enfrentou foi o Daniel Medvedev, número 5. Um cenário de tênis muito mais aberto. Não à toa, o Taylor Fritz foi o adversário da final. Já estava um clima cantado para ter um americano na final, e o Taylor Fritz é o melhor dos americanos. Então, acaba que ele foi merecido ele estar na final. Mas eu não consegui imaginar, de forma alguma, um Taylor Fritz que não faz nada melhor do que o Sinner, o Sinner é melhor que ele em todos os aspectos, o vencendo. De qualquer forma, é isso. Um pouco aí, um resumo de como que o Sinner joga, esse contexto de como foi o US Open 2024, e diga aí nos comentários o que vocês acharam desse desfecho do US Open masculino 2024. Ah, e já aproveitem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e hypem o vídeo. É isso aí, valeu e um abraço para todo mundo. Um abraço para todos.